Infelizmente, são fatos que acontecem em toda a comunidade periferia. A gente não aguenta mais a segurança pública entrar aqui dentro do nosso território e não garantir as nossas vidas. O mundo lá fora muitas coisas acontecem Alguma delas não consigo entender Na zona suíco desfruta do dinheiro E os pobres na favela lutam para sobreviver É a primeira fase da vida de um sofredor Quem mora lá até hoje sente no peito A luta triste e o passado que passou Pro dia de hoje ter um pouco de respeito Quem não se lembra no complexo da maré Aquela cena que bate o meu coração Quando o menor foi brutalmente assassinado Pelos polícia com uma moeda na mão São coisas que acontecem nas nossas comunidades Só vim pedindo mais um pouco de respeito Só um exemplo proclama do Big Brother Só dá oportunidade pessoas que tem dinheiro E nas televisão a gente assiste todo dia Muitos já sabem que isso é bobagem Fazer olimpíada e banca a copa do mundo Por que não gasta com as nossas comunidades? Por que não gasta com as nossas comunidades? O que não gasta com as nossas comunidades O mundo lá fora muitas coisas acontecem Alguma delas não consigo entender Na zona sul rico desfruta do dinheiro E os pobres na favela lutam pra sobreviver É a primeira fase da vida de um sofredor Quem mora lá até hoje sente no peito A luta triste e o passado que passou Pro dia de hoje ter um pouco de respeito Quem não se lembra no complexo da maré Aquela cena que bate o meu coração Quando o menor foi brutalmente assassinado Pelos poliça com uma moeda na mão São coisas que acontecem nas nossas comunidades Só vim pedindo mais um pouco de respeito Só um exemplo proclama do Big Brother Solta oportunidade pessoas que tem dinheiro E nas televisão a gente assiste todo dia Muitos já sabem que isso é fato, isso é bobagem Fazer olimpíada e banca a copa do mundo Porque não gasta com as nossas comunidades 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 Porque não gasta com as nossas comunidades